Mundo, vagabundo Filho da mãe, ladrão Chupa que a cana é doce Companheiro A casa está caindo Ganalha Chupa que a cana é doce Companheiro Vagabundo Paulo Guedes Companheiro, quando a gente bebe um pouquinho A gente fica mais louvado Round 1 Fight Glória Vagabundo Vagabundo Glória Glória Satanás, pega tudo Saiam da nação brasileira Fala Guedes One Fight Chupa que a cana é doce Chupa que a cana é doce I damn it Companheiro Fica da mãe Pigarro aqui Quando a gente bebe um pouquinho A gente fica mais louvado Estão encomendados Já estão encomendados Chupa que a cana é doce Já estão encomendados Chupa que a cana é doce 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 Tchau, tchau.